O balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Ano Novo foi divulgado na sede da Superintendência Regional em Goiânia. De sexta a terça-feira, aconteceram 22 acidentes nas BRs que cortam o estado, sete a menos que a operação anterior. O número de feridos também diminuiu de 37 para 26. Uma pessoa morreu. Tudo isso com um fluxo de veículos 8% maior. Os patrulheiros também trabalharam muito multando os infratores. Foram 2.606 autuações, 1.300 a mais que em 2017. Nós ainda temos um índice muito alto de ultrapassagem, de excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Entre Anápolis e Brasília, na BR-060, motociclistas foram flagrados a 172 e 181 km por hora. Além disso, 19 crianças estavam sendo transportadas sem a devida segurança. Mas a grande decepção dos patrulheiros nesse fim de ano ficou por conta das autuações por embriaguez ao volante. Foram 54 flagrantes, número quase quatro vezes maior do que o registrado no ano anterior. Recentemente, as penalidades aumentaram. Constatada a embriaguez, o motorista pode ser preso, tem a CNH suspensa, além da multa de R$ 2.934,00 na primeira vez e de R$ 5.868,00 na segunda autuação. Mas nada disso parece amedrontar ou conscientizar o motorista goiano. Apesar de toda a campanha que nós realizamos em 2018, tanto nós como de outros órgãos, ainda não foi o suficiente para conscientizar pessoas a não dirigir se beber. Elas podem estar aptas a qualquer coisa, menos para dirigir.